Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020 com o tão aguardado A320 da Fenix. A aeronave está acionada aqui porque esse é o estado original em que você carrega a aeronave e a gente vai mostrar para vocês algumas importantes dicas para você que vai começar a voar esse avião. Então se você quiser descobrir um pouco mais sobre isso tudo envolvendo o A320 da Fenix, vem comigo, vamos lá. Bom pessoal, primeira coisa, vamos lá para o cockpit e as interações vão começar a serem feitas por aqui. Esse aqui é o tablet, é o sistema que você vai encontrar e a primeira coisa que você faz é isso aí, você traz o mouse para essa parte aqui onde ele tem use touch ou enter password, touch ID ou password, você para lá e ele já identifica e te dá acesso ao tablet, beleza? A primeira coisa que você faz aqui é clicar em Fenix, vem aqui aqui em Fenix para você consertar o estado do seu avião aqui e colocar a aeronave no Cold&Dark, se não todas as vezes que você iniciar o seu simulador de voo, escolher o A320, obviamente ele vai aparecer como você viu aí, acionado. Então aqui ó, panel state, Cold&Dark, set as default e activate, tá? Ele vai desligar tudo. Nesse exato momento você acabou de definir o estado em que você gostaria de carregar o seu avião todas as vezes que ele for escolhido, tá? As vezes que ele for escolhido, então a partir de agora ele vai ser carregado nesse estado aqui ó, tá? O Cold&Dark, beleza? Vamos para as coisas mais importantes, tem muita coisa para falar e a gente vai dividir o vídeo em algumas partes porque se a gente for falar tudo vai ficar gigantesco só a explicação dos sistemas, né? Aqui dentro do tablet e ali dentro do MCDU, beleza? Vamos lá. Segunda coisa, scene settings, aqui ó. Aqui você vai confirmar o que? Você vai vir aqui em units e aqui você vai confirmar se o sistema métrico tá definido como você tá vendo aqui ó, distância, pressão, né? HPA e peso, peso, quilograma. Tá do jeito que tá aqui? Beleza, tá ótimo. É só você salvar como default, ó lá. Então a partir de agora o que tá definido aqui é o que você vai ter como como padrão todas as vezes que você for voar o avião. Então vamos passar aqui ó, a aba Ground Service pra gente energizar o avião, tá? Aqui você coloca à disposição, né? Alguns recursos que você já tá familiarizado, né? GPU, você faz interação com porta, tá? Então aqui a gente já fez o essencial, mas o mais importante aqui é você em primeiro lugar, jovem, se você tentar fazer qualquer coisa antes disso, você não vai ter uma experiência legal e vai pra grupo falar que o avião tá funcionando, o que é mentira, tá? Então aqui ó, vamos voltar aqui que eu eu acho que eu fiz, é rápido ó, mcdu menu, tá? Config. Aqui você tem que um data link config, nada mais é do que o número da tua ID lá do Simbrief. Nice. Então você coloca ela ali. Como que acha isso? Lá no Simbrief. Controles, tá? Então aqui você já configura essas duas coisas. Controles. Como é que funciona a calibragem do controle? Eu vou ter que fazer aqui de novo. Eu vou fazer de novo. O meu já tá calibrado, até pra que isso possa ficar bem ilustrado. Eu vou dar um Clear Calibration aqui ó, Clear Calibration. Tá? O seu não vai ter isso porque você não calibrou ainda. E aí o que que você vai fazer, tá? Ele tá te informando que ele tá usando um perfil padrão das manetes de potência no quadrante, você pode não ter a resposta exatamente da forma que deveria, ou seja, precisão. Então o que que você precisa fazer, ó? Calibrate. O que que ele vai dar ali como mensagem, ó? Set, Trust Level to Max Reverse. O que que você faz? Vai lá e coloca, ó, tá em Detence. Ele tá te informando lá. E aí quando você traz aqui, ó, Max Reverse, ó, ele já identifica lá, ó. O meu é o seguinte, eu trago pra trás, levo pra frente e ele vai, ó, quer ver? Ó, Max Reverse, tá? Aí você faz o que? Next Step. Aí ele vai falar aqui agora, traz pra Idol Reverse. Next Step. Você vai fazer isso, ó. Vai trazer ele pra Idol Reverse. Next Step. Agora ele quer que você coloque em Set, Trust Level to Idol. O que que a gente faz? Coloca ele aqui, zero. Next Step. Climb Detent. Ó lá, ó. Leva pra Climb Detent, ó. Next Step. Flex MCT. Max Continual Trust aqui, ó. Next Step. E finalmente o Toga. Next Step. Acabou. Aí você vai clicar aqui em, ó, Store Calibration. Acabou. Aí você tem aqui a calibragem feita. Vai trazer ele pras posições, você vai ver que ele vai indicar ali, ó, as posições que você acabou de configurar pra uso do seu controle, tá? Do seu joystick. Essas são as coisas mais importantes, inicialmente, que você deve fazer no seu A320 da Fênix. Pra você não ter aborrecimento, né? Ou seja, zero estresse, zero fadiga, zero mistério, tá? Vamos voltar lá na tela inicial. Aí você vem aqui em Settings. E aqui você também consegue colocar o seu SimBrief username, tá? E aqui, ó, em Config, em Data Link, vai ser o número. De imediato, o que você precisa fazer são essas coisas. Além, obviamente, se você, claro, tiver o Navigraph, conectar ele. Que aí você vai ter a experiência do Navigraph aqui no seu tablet também. E pra quem tem o Navigraph, é zero mistério isso aqui, né? Ou seja, você sabe que você vai clicar aqui em Connect e ele vai exibir uma tela com QR Code ou com um link. E aí você vai apontar o celular e você vai autenticar pelo site, tá? É dessa maneira. Você consegue acesso por aqui também, naquela primeira página que eu te mostrei. Então você clica aqui, ele abre a Fênix. O que mais tem aqui que possa ser interessante? Externo ao avião, tá? Então, galera, é o seguinte, a gente vai pro próximo vídeo. Falando mais sobre outras questões aqui relacionadas a esse avião fantástico. Então a gente vai fazer uns vídeos mais curtos, mas abordando todo o conteúdo, beleza? Se isso foi útil pra você, não esqueça de deixar o seu like aí pra ajudar na divulgação, fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até daqui a pouco.